Eu queria fazer um agradecimento mais do que especial e convidar a presença dele aqui, o senhor Tamar Neto, presidente da Associação Brasileira do Senepol, queria agradecer demais, nós fizemos um evento e vamos seguir fazendo presidente, pela nossa raça e o senhor é um homem que dedica o seu tempo e faz muito por nós. E queria aproveitar para encerrar esse momento, pedir para que o presidente deixasse o seu recado e daqui para frente a gente vai tocar trabalhar. Bruno, muito obrigado. Boa tarde a todos, permita-me apresentar aos que não me conhecem. Meu nome é Tamar Neto, eu sou agropecuarista, produtor de soja, cana, milho, algodão e Senepol, no estado de Goiás, na grande megalópole Porteirão. E eu sinto bastante a vontade para estar aqui diante de vários criadores de Senepol, aos quais conheço alguns pessoalmente e tive o prazer de conhecer pessoalmente alguns que só conhecia por telefone. E eu quero dizer a todos vocês que eu agradeço, Bruno, imensamente o empenho que você fez para que nós, diretoria do Senepol, hoje aqui estivesse. A nossa atividade é intensa, é grande, mas desde o princípio que você me ligou, eu falei, Bruno, comprometo com você que estaremos lá, faça chuva ou sol, canivete, mas nós vamos prestigiar vocês. Então, muito obrigado e essa é a razão de nós estarmos aqui. E eu quero dizer a todos vocês o seguinte, nós somos uma grande família da raça Senepol. O legado do seu João Arantes, que iniciou essa raça, trazendo no ano de 2000, um avião carregado de animais, descarregou lá em Rondônia, que chegou aproximadamente 70 animais, hoje somos mais de 120 mil animais, em apenas 21 anos de trabalho. Éramos apenas poucos criadores associados, eu particularmente era o criador número 16, no ano de 2004, onde uma mesa de reunião de oito lugares reunia toda a sociedade e não ocupava toda. Hoje somos mais de mil criadores com cerca de 700 associados. Qual a razão vertiginosa desse crescimento? Primeira, aquele bichinho vermelho lá, a raça Senepol, que veio, não como modismo, veio realmente para cumprir o que ela faz, simples e lucrativo, e fornece o bife nosso de cada dia, cada vez mais com qualidade, em busca de quê? Que é o que eu parabenizo você e todos os criadores de Senepol, que tem a segunda grande mérito por chegarmos a isso. O que é? Trabalho, trabalho, 24 horas por dia, pesquisando, melhorando, fazendo... Antigamente, nós tínhamos meia dúzia de animais para fazer acasalamentos, que vieram da ilha de Chancroá, que veio dos Estados Unidos, enfim, os dedos da mão, faltava dedo para saber quais as opções de acasalamento. Então, foi uma luta grande. E aos criadores que sempre dedicaram em prol do crescimento da raça, em prol de uma ação positiva para que essa raça pudesse crescer, tem aqui o nosso legado de agradecimento com humildade que a raça somos todos nós. Uma raça forte não se fortifica sozinha, essa raça só se fortifica com a união dos seus criadores, dos seus associados, visando enaltecer as suas qualidades, a sua capacidade de ter vindo no Brasil fazer uma grande contribuição com a pecuária nacional. Todas as raças são boas e têm as suas características particulares. O que o Senepal veio fazer não é absolutamente querer tomar o lugar dessa ou daquela. Nós viemos complementar aquilo que nós temos, sabidamente, de falar de peito aberto e fronte erguida, é a raça que vem dar certo no Brasil e o resultado está aí. E esse resultado, pessoal, me permita aqui, qual que é o segredo dele? Não tem segredo. Eu vou simplificar, está cheio de técnico aqui, o Miguel, o Tiago Bicelli, o Celso Menezes, sabe qual que é o segredo, gente? Avaliar, avaliar, avaliar e, finalmente, avaliar. Porque aí, realmente, como alguém disse aqui, as pérolas podem não estar nem sendo descobertas e, às vezes, quem sabe, até ir para o frigorífico. Calma, vamos avaliar, porque o nosso caminho está certo, está correto. E eu peço, em nome da diretoria da associação, que todos os criadores de Senepal, todos os associados, nos ajudem a conduzir essa raça, esse legado, que não é fácil, mas nós estamos, afirmo aqui, com toda disposição para levarmos a eito tudo o que nós preconizamos, no começo, lá atrás do seu João Arantes, com todas as diretorias que nos precederam, o critério e o propósito é o mesmo. A raça Senepal é uma raça que não pode ser jamais destruída ou diminuída. Então, eu peço o apoio de todos e quero, finalmente, Bruno, dizer o seguinte. Ações como a sua são uma agenda positiva. Você está fazendo hoje, entregando aqui os prêmios, que é até encantado com o seu trabalho, parabéns. É a ação que é construtiva. Ou que tem aqui diversos criadores, eu não conheço, de outras raças, para que eles possam entender quais são os verdadeiros propósitos de que essa turma, que eu me enquadro em vocês, que suja a mão, desculpa, de bosta de vaca, que está lá na beira do tronco, escolhendo o melhor material, fazendo o melhor material. Não é fácil, mas é a nossa missão produzir alimentos para o mundo inteiro. O Brasil, em 2050, terá nove bilhões de pessoas. Quem é que tem condição de alimentar esse mundo inteiro? Esse país maravilhoso chamado Brasil. E é a nossa responsabilidade de produtor, seja da horticultura, a produção de proteína vermelha, de alimentar o mundo. Então, a nossa missão é realmente uma missão de grande valor para o progresso e subsistência da humanidade. Nós temos que ter essa concepção. Então, eu agradeço a oportunidade de poder transmitir essa nossa humilde mensagem da diretoria do Senepal. e quero aproveitar, não saiam ninguém daqui, por favor. Eu quero convidar aqui, por favor, a esposa do Bruno, a Joane, dona Fátima, por gentileza, seu Flávio, patriarca, seu Flávio. Cadê ele? Está aqui! Joane, por favor. Dona Fátima. Cadê o Bruno? Seus crianças, seus filhos. Paola e Paula, por favor. Vem cá, Paola, um pouquinho só, querida. É... Bruno. Joane, essa é a Paola ou a Paula? Essa é a Sara. A Sara. Ah, a Paula. Oi, Paula. Dona Fátima, seu Flávio, família DJL. Entendemos que a homenagem precisaria ter um mimo de reconhecimento da sociedade brasileira, dos criadores de Senepal. Aqui eu, representando, eu estou o presidente. Daqui a anos será você, será o Eli, será o Napoleão, enfim. A banda continua tocando. Mas eu quero oferecer à família, BJL, esse tourinho Senepal, como um brinde, um troféu pelo seu trabalho, que é admirado e deve ser seguido. Parabéns à família BJL. Muito obrigado pela oportunidade de me conceder esse recado para você. Obrigado a todos. Muito obrigado. Encerrando aqui, agradecido demais pelas palavras do presidente. Mal renome. Que essa homenagem seja... Eu estendo ela aos meus parceiros. Repito, sozinho a gente não faz nada. Mas obrigado pelo reconhecimento da associação. E esperamos estar contribuindo aí para a raça, que a gente gosta tanto e trabalha tanto por ela. Obrigado, presidente. Vamos trabalhar. Obrigado. Obrigado.